Na região Nordeste, outro caso semelhante. Um caminhoneiro que saiu de Telflotone, ele passou por momentos de muita tensão nas mãos de uma quadrilha. O bando abordou o caminhão que ele dirigia pela BR-116 na cidade de Itaubim. O repórter Fantônio Peço, Alvivasso, fala desse caso. E a pergunta é, né? Qual era a carga que o veículo transportava aí, Fantônio? Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a carga era de frios, especificamente carne. Esse caminhão saiu de Telflotone com destino à Bahia, só que quando passava pelo quilômetro 90 da BR-116, quase na divisa de Minas com a Bahia, foi abordado pela quadrilha. Seis pessoas estavam em um automóvel. Os bandidos efetuaram disparos de arma de fogo com escopeta calibre 12, Nicomédias, para obrigar o motorista a parar. Em seguida, ele foi rendido, foi desviado para uma estrada vicinal, onde os bandidos fizeram o transbordo da carga. E o detalhe, Nicomédias, é que é sempre uma mesma marca de veículo que é utilizada pela quadrilha. A polícia já está de olho nessa situação. E os bandidos levaram, além da carga, o celular do motorista e 40 reais. O detalhe é que o motorista não foi agredido, ele foi mantido sob refém, até que a quadrilha conseguisse o que queria. Em seguida, ele foi colocado em liberdade e caminhou durante um certo período, até chegar a uma casa e acionar a polícia. Imediatamente, a PRF de Itaubim começou a fazer as buscas, juntamente com a PM. E no registro dessa ocorrência, Nicomédias, as autoridades foram informadas de que o caminhão estava abandonado, próximo a Cachoeira do Pajeú. Então, Nicomédias, apesar das constantes operações da polícia, da polícia civil, da polícia militar, da PRF, até mesmo da polícia federal, novamente as quadrilhas se organizaram e começaram a atacar motoristas. Felizmente, o motorista não teve nenhum tipo de problema. A carga agora vai ser recuperada pela questão de seguro da empresa. Mas, Nicomédias, veja bem, eles efetuam disparos de arma de fogo, com escopeta calibre 12. Difícil, hein, Nicomédias? É um tratamento pesado, né, Fantônio? É, já. A pessoa está deixando claro que foi preparada para qualquer situação. Roubar, matar, destruir, né? É. Obrigado, Fantônio, por sua informação. Paz em Itaubim, Fantônio. Paz em Itaubim. Paz na nossa região aí, meu querido.